E a minha recomendação de leitura de hoje é o romance escrito por Estefan Petruccia, Homem-Aranha Eternamente Jovem. Baseada na saga icônica da Tábua de Pedra, apresentando vilões como o Rei do Crime e Cabelo de Prata. É uma adaptação essencial para todo fã do Homem-Aranha. Com cerca de 300 páginas, foi lançada em 2021 em formato de livro pelo grupo Novo Século. Recomendo bastante.